Esse ano nós tivemos basicamente dois Souls Likes com um orçamento muito interessante ali né, orçamentos altos para serem desenvolvidos Esse sendo o Lies of Peek, o conhecido Dark Souls do Pinocchio que criou uma hype boa na galera E por outro lado o Lords of the Fallen que também criou, é quase um empate de um jogo inspirado um pouco em Bloodborne E um outro inspirado mais no Souls Raiz mesmo Mas e aí, agora que eu joguei e terminei ambos os jogos, qual deles é o melhor Souls Likes deste ano? Vamos comentar sobre isso aqui, um assunto delicado, mas é óbvio que esse vídeo aqui é muito da minha opinião Mas eu vou explicando bastante o porquê que eu escolhi cada ponto dos jogos Eu dividi por categorias aí de cada jogo, combate, variedades, exploração e etc, beleza? Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar aí na descrição para você participar Para concorrer a um Playstation 5, tá? E vambora para o vídeo Bem, vamos começar com uma coisa aqui que é muito importante para muitos que eu sei O combate de ambos os jogos E cara, eu vou dizer que o combate, num geral ele vai dividir os jogadores assim Uns vão gostar mais do Lies e os outros do Lords Eu, no meu ponto de vista, o combate é Lords of the Fallen Inicialmente assim, eu gostei muito mais do combate de Lords of the Fallen Eu fiquei muito mais satisfeito em entrar numa batalha com a Pieta, que é o primeiro boss do jogo E simplesmente x-ar ela e passar ela acertando meu parry por mérito próprio Do que no Lies of P, onde a esquiva eu sinto que ela não funciona direito E o parry, ele tem uma janela muito restrita Que em muitos momentos eu não consigo confiar nele Tanto que eu já falei que em muitos momentos em Lies of P, eu passava porque eu senti que o RNG me ajudou Mais do que a minha habilidade E isso não acontecia no combate de Lords of the Fallen Eu sentia que eu passava justamente pela minha habilidade quando eu estava no 1x1 com o inimigo E se eu tomei golpe ou se eu perdi é porque eu fiz alguma coisa errada E eu tinha que voltar lá e aprender Então, pra mim, o combate é muito melhor do Lords of the Fallen Em relação a movimentação do personagem, também eu acho que ambos são muito equivalentes Talvez no Lies of P, a movimentação do personagem andando seja mais polida que o do Lords, tá? Mas no geral, o combate pra mim fica como o vencedor aí, Lords of the Fallen Variedade de armas, magias e armaduras Bem, eu acho que isso aqui é um pouco fácil Talvez nós temos o vencedor como Lords of the Fallen Porque embora o Lies of P tenha a mecânica de montar as armas, que seja uma baita de uma mecânica E as armas são bem legais também Eu estou falando em quesito variedades E no quesito variedades, Lords of the Fallen sai bem na frente Ele tem, óbvio, as armaduras, coisas que a gente só tem as roupas no Lies of P, que são bem bonitas até Mas a gente tem uma variedade absurda de roupas Uma variedade absurda de armas Estilos de armas A gente pode equipar uma arma em cada mão E a gente tem também a variedade de magias, que são bem grandes Armas à distância, coisa que nada o Lies of P tem O Lies of P tem as armas, as combinações de armas, que também criam coisas diferentes E o braço ali do personagem Mas se a gente somar a variedade, né? Fica em cargo do Lords of the Fallen aí Entretanto, em armas únicas, talvez a gente possa dizer que sim O Lies of P é melhor Mas no geral, na variedade, o vencedor aí fica por Lords of the Fallen Exploração Isso parece meio irônico O Lies of P é muito mais linear que o Lords of the Fallen O Lords of the Fallen tem a mecânica de dois reinos Que você pode alternar entre eles e tem mudanças E você pode resolver as coisas em formas muito diferentes Inclusive, teve amigos que foi por um caminho Que eu já tinha ido depois na minha campanha Então você tem caminhos e ramos diferentes pra seguir Mas a exploração é muito melhor no Lies of P Por incrível que pareça Pois é, parece ser meio tosco eu falar isso Mas fica tudo em cargo do que eu falei A quantidade absurda de inimigos inibe a sua exploração no Lords of the Fallen Tornando algo muito chato de se fazer Então não adianta você ter um baita de um mapa Com vários caminhos e ramos Se aquilo ali é chato de se fazer E não apresenta nem tanta variedade conforme você joga O Lies of P, embora seja mais linear As coisas são bem mais posicionadas Você tem muito mais uma exploração melhor E você consegue passar o mapa sentindo que você explorou bem O Lords, eu sempre tinha aquele sentimento de que Cara, eu passei aqui, mas eu sinto que Não explorei o que eu precisava E eu não quero explorar o que eu precisava Porque é chato Então, cara, o Lies of P conseguiu ser mais linear que o Lords, né Embora tenha as áreas interconectadas dele E o Lords que é muito mais aberto ali Consegue ter uma exploração pior Então o Lies of P leva nesse quesito Gráficos e estilo artísticos pra mim também é fácil O Lies of P Os gráficos do Lies of P são muito mais bonitos na minha opinião Mesmo ali comparando o PC com o PC Que é onde o Lords of the Fallen é mais bonito Embora o Lords of the Fallen rode numa Real Engine 5 Blá, blá, blá Lies of P é muito mais bonito Talvez em parte que o estilo artístico do Lies of P é muito mais bonito E mais carismático que o Lords of the Fallen Que tem momentos que ele é bonito Mas ele não tem muito Um estilo artístico incrível Que você para e olha ali Nossa, olha essa construção Não O Lies acaba tendo muito mais disso E eu acho que ele vence aí Esta batalha este embate contra o Lords Inimigos Bem, inimigos Eu estou querendo dizer Na questão de inimigos Combate variedades de inimigos E aqui eu acho que dá para a gente dar um belo de um empate para ambos Ambos sofrem com a variedade de inimigos Ambos tem poucas variedades de inimigos O Lies of P, os inimigos repetem muito Ali ele apresenta um inimigo ou outro Mas quando você vai chegando mais para frente Os inimigos são basicamente robôs E os inimigos azuis E eles não variam dentro desta Desta categoria de inimigos Eles acabam repetindo muito E o Lords, mesma coisa Basicamente você tem os mesmos inimigos do começo No final As vezes imbuído com fogo Ou as vezes Numa aparência meio diferente Mas você entende que esse é aquele inimigo Que você já enfrentou por causa do movimento Ou ele tem uma arma diferente Mas eles são muito parecidos Eu acho que ainda o Lords é um pouco pior Nesta variedade Mas eu vou dar empate Porque ambos ali Eu acho que é um ponto negativo De ambos os jogos Que são ali A variedade de inimigos Agora vamos para os chefões Embora eu gostei de alguns combates de chefes Do Lords of the Fallen Porque o combate do Lords of the Fallen É muito bacana No quesito Qualidade de bosses Cara O Lies of P ganha Facilmente Eu nem preciso falar que Sei lá 80% dos chefes De Lords of the Fallen São aproveitados Como inimigos comuns Depois do jogo No Lies of P Não Eles são bem únicos Eles são bem variados E eles são bem criativos No seu combate Tanto no design Quanto na luta Por si só Embora eles sejam Bem mais difíceis Que o do Lords E você tem Essa mecânica do combate Fazer você se frustrar Em alguns chefes E você sentir Que você não passou Por mérito Ainda assim A qualidade dos chefes São infinitamente melhores Isso sem contar Que mesmo Tirando os chefes Que se repetem Que são os chefes Principais do jogo Que servem Para você Acender a luz Que você precisa Mesmo entre eles Tem os chefes Com escolhas de designers Extremamente duvidosas Até hoje Eu não tanco o corvo Que tem um baita De um design No Lords of the Fallen E a luta Com esse corvo É ele soltando gelinho E espalmando mobs Você luta Com hordas de mobs Enquanto ele Spalma gelinho Você não luta Com o corvo Tem lutas Que são boas São diferentes O boss O visual Tem aquele boss Do foco A mão da boca Eu acho da hora Aquele boss Mas cara Os bosses únicos Mereciam um combate melhor O boss final Eu não vou mostrar A imagem Porque eu acho Que ainda tem gente Que vai jogar Mas o boss final Do Lords of the Fallen É uma das coisas Mais toscas Que eu já vi Na minha vida Ele pegou Acho que eles pegaram Assim e falaram Cara vamos pegar um chefe Que ninguém gosta Do design Dark Souls Que ou todo mundo Acha chato Ou ninguém liga E vamos colocar Como um boss final Eu prefiro mil vezes O boss final De Demon's Souls Que você só dá um tapa Nele e ele derrota Do que o boss Do Lords of the Fallen Que é tosquíssimo É tosquíssimo Pesquisem aí Adir Boss Fight Vocês vão ver O que eu tô falando A luta é ridícula Eu comecei a luta Falando Bom não é possível Que a luta é isso aqui E terminei falando Mano a luta é isso aqui Então assim Os designs de bosses Do Lords Cara São péssimos Um ou outro salva A luta as vezes É bacana Mas cara Em quesito qualidade E pensar Como fazer uma boa Boss Fight Lies of P Fácil 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 E vamos para um quesito Que eu acho que é importante É uma discussão Muito recorrente Nele Souls Dificuldade Qual jogo É mais difícil E é fácil Também Lies of P Talvez porque Lords of the Fallen Tem formas de você farmar Que deixa o jogo Bem mais tranquilo Lies of P O farm é bem mais difícil De se fazer E você tem builds Mais quebradas No Lords of the Fallen O que deixa o jogo Mais de boa E o Lies of P Nem tanto No máximo que você tem Eu nem sei se funciona ainda É o bugzinho Que você pode fazer Com o escudo Se você tiver O braço de escudo Você defender E ficar apertando O botão de parry Você vai fazer Um parry infinito Sem precisar acertar Tecnicamente parry E ainda assim O jogo fazendo isso É muito difícil Do mesmo jeito Então assim Dificuldade Lies of P Ah Lords of the Fallen Tem a dificuldade Na progressão do mapa Que é mais difícil Que o Lies of P Sim Mas você poder Fugir Desses confrontos Torna tecnicamente A dificuldade Do Lords opcional Coisa que o Lies of P Você não pode Você não pode Deixar de lutar Com o Romeu Da vida Ou com uma Laksácia De gramada Não Você tem que lutar Com esses bichos Então o Lies of P É muito mais difícil Bem nós temos Um quesito aqui Que o só Lords of the Fallen Tem Então é ele Que vai ganhar Sim O multiplayer Nós não temos Um co-opzinho Ali No Lies of P A gente só tem Ali invocar NPCs Pra te ajudar No Lies of the Fallen A gente também Pode invocar NPCs Mas a gente tem Um co-op Com crossplay Que acho que vai Ativar agora Que não estava ativado Um co-op bem melhor E um co-op muito bom Bem ali Feito Pros seus likes Que a gente tem Então o co-op Lords of the Fallen É muito bacana É uma mecânica bacana Eu acho que vale a pena A gente pontuar E dar a vitória Pra ele nesse esquisito Otimização Eu preciso responder Eu realmente preciso responder Esse tópico De quem ganha Na otimização Mas vou responder É óbvio Que o Lies of P O Lies of P Desde a demo Ele tem elogio Sobre a otimização dele Algo raro Porque as vezes Na demo A gente ainda está Em work in progress Ainda vai ter Ajustes E não Desde a demo O Lies of P É muito competente Desde o PC Até os consoles O PC Ele é muito ali Funciona muito bem Nos consoles também Talvez no máximo O load seja meio demorado Acho que é o único adendo Que eu tenho aqui Mas a otimização Do Lies of P É impecável É um negócio Que eles deram Muita atenção E é um jogo Que foi feito No seu tempo O Lies of the Fallen Não A gente sente que foi um jogo Feito muito mais Às pressas É um jogo Que foi mais ruchado E ele tem alguns Errinhos bobos Ali Que você Não tem em Lies of P Então a otimização É bem fácil De escolher Aqui o vencedor A história Eu não vou pontuar Vencedores Porque eu ainda não Me aprofundei Na história Do Lies of the Fallen A pena do Lies Eu acho que Por ser algo De fábulas E tal Ela vai cair Mais na graça Do povo Do que a do Lies of the Fallen Tá Mas eu não vou Colocar como vencedor Aqui pra não ser injusto Beleza Então qual é o vencedor Do melhor Soulslike De 2023 Até agora Vai que a gente tem Uma surpresa 3x5 Lords of the Fallen Perde Pro Lies of P E no geral Pra mim O Lies of P É um jogo melhor É um jogo Dependendo da plataforma Ainda muito mais fácil De você conseguir jogar Do que ele tá Em serviço E no geral O Lies of P Fez o melhor serviço O Lies of P Não é um Souls Perfeito Ele tem os seus Probleminhas Mas o Lies of the Fallen Ele peca muito mais Em vários aspectos Que o próprio Lies of P E assim Ainda Nenhum Conseguiu Bater O melhor Soulslike Em qualidade técnica Movimentação Combate Que Nio Nio O Soulslike Mais próximo Da perfeição No quesito Combate E etc Vamos ver se um dia A gente vai ter Um jogo que não tenha Poréns Como a gente teve Com o Lies of P E o Lords Embora sejam jogos Muito interessantes Esses jogos ainda Não conseguiram Atingir o Nossa Conseguiu Bater de frente Com a From Software Eu acho que só o Nio Consegue fazer isso ainda Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau